Vamos falar de coisa boa? Boa! Para você que está recebendo hoje mais uma parcela do seu auxílio emergencial, eu tenho uma dica para baixar o seu carrinho e ainda sobrar um dinheiro. Passe no Nova Era atacado, super atacado e faça suas compras, aproveitando os melhores preços. E para isso é muito fácil. Não é, Michel? Exatamente. Primeiro, anote o número do seu cartão virtual Caixa Elo e guarde bem. Depois, confirme se o seu cartão tem saldo. É muito simples. Anotar o número do seu cartão virtual e confirmar se tem saldo. Samurai! Isso mesmo. Em seguida, vá para o Nova Era. Faça suas compras normalmente. Quando for ao Caixa, diga que vai pagar com o seu auxílio. Então, dê o número do seu cartão virtual, a validade dele, o código de segurança e o número do seu RG. Pronto. Você fez a sua compra de forma rápida e fácil. Porque está no Nova Era. Está em casa! Está no Nova Era. Está em casa! Mas a cada dia que passa, eu estou me sentindo assim, mais acuado. Vejam que situação onde eu me coloco agora. Vejam. Olha que ponto eu cheguei. Imagine uma foto dessa. Meu pai vendo uma foto. Meu filho, o que é isso? O que é isso? Não, papai. São meus colegas de trabalho. Michel e Sirra. Eu já te sinto assim, tentando com você... E eu te despedindo. Obrigado.